Está programado para a gente deixar aqui o passo municipal por volta das sete e meia da noite e nós vamos fazer um tour em todas as regiões aqui da capital, que foram divididas em oito, para saber se as restrições estão sendo cumpridas. Só que a informação que a gente teve, que até o início da noite, até agora há pouco, um balanço parcial foi feito desse primeiro dia de fiscalização, sendo que 609 comerciantes foram fiscalizados. Quem vai dar mais informações do que aconteceu a partir daí é o Diego Moura, ele que é o diretor de fiscalização da AMA. Diretor, boa noite, obrigado pela participação aqui. 609 comerciantes, eles acabaram sendo visitados pela fiscalização. E qual o resultado? Houve notificações? Houveram multas? Exatamente. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Iniciamos hoje os trabalhos da Central de Fiscalização, que é a junção de todas as fiscalizações do município. E vistoriamos mais de 600 estabelecimentos destes, em torno de 36 foram interditados por estarem ali descumprindo o novo decreto. E já se tratavam ali de estabelecimentos, inclusive a maioria deles reicidentes, ou seja, já teriam sido notificados no momento anterior. Então tiveram que ser interditados hoje. Inclusive 4 foram multados e 21 foram notificados. E como você disse, 36 foram interditados. Agora, qual a justificativa desses comerciantes? Na verdade, o que a gente percebeu, percebemos que a maioria dos estabelecimentos obedeceram aí os protocolos, o decreto, todos os critérios aí que foram estabelecidos. Mas esses que foram autuados, houve ali um enfrentamento, né? Em relação, talvez, acreditando que não teria a fiscalização. E é o que a gente não espera, né? O que a gente espera é contar, de fato, com o apoio aí de toda a população, sobretudo dos comerciantes, nesse momento, para que possamos superá-lo de maneira rápida e voltar às atividades normais em breve. A Força Tarefa, ela vai aí, de certa forma, receber também denúncias. E por qual meio essas denúncias podem ser feitas? Exatamente. A população tenha nos auxiliado, auxiliado a Prefeitura, de maneira muito importante. E as denúncias são recebidas através, registradas através do aplicativo Prefeitura 24 Horas. O cidadão pode baixar esse aplicativo, que é gratuito, e ali ele vai denunciar para a gente estabelecimentos que estejam funcionando de maneira clandestina ou irregular, ou até mesmo aglomerações. Nós temos aí equipes trabalhando durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, né? Muito obrigado pela participação. E só lembrando, Silvia, que cerca de 250 pessoas estão envolvidas diretamente nesta fiscalização, que vai ocorrer durante toda a semana, até domingo, vai acontecer essas restrições, né? A averiguação dessas restrições, porque a gente sabe que o número de vagas de UTI aqui em Goiânia ultrapassa os 95%.